E claro, após a morte de Silvio Santos, várias histórias da vida dele continuam repercutindo. E agora é sobre um teste de DNA, que Silvio Santos teve um filho homem. Ele que teve seis filhas mulheres, e sempre falava o nome das seis filhas mulheres, também teve um filho homem reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento que aconteceu no ano de 2005, quando Silvio Santos se negou a fazer os testes de DNA. O filho em questão reconhecido pela justiça é Hugo Sérgio Marques. Ele que é gaúcho e é fruto de um relacionamento de Silvio Santos com uma gaúcha, com uma mulher lá de Porto Alegre. Hugo morreu dez anos depois, em 2015. As demais filhas do apresentador são frutos de outros dois casamentos. Esse relacionamento de Silvio Santos que deu origem ao único filho homem, foi um relacionamento antes da fama de Silvio Santos. Silvio Santos, a gente lembra, morreu na madrugada deste sábado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto, tentando se recuperar de uma broncopneumonia causada por H1N1. Infelizmente, ele não resistiu e acabou falecendo. Infelizmente, uma grande perda para o nosso país. Infelizmente, oированme três. Infelizmente, o